E aí o nojento é esse? Vai com o setor da cabeça E agora eu quero ir pra minha casa É carnavel É igual de conversar Não me leve mais não, o bicho fala O bicho fala, viu? Quem vai dormir comigo hoje Quem é aquela ali do quadro? Eu Quem é? Eu Quem é aquela gatinha? Eu Faz aí o passo Quando o grave bate forte A gata quer jogar E na 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 Quando o grave bate forte A gata quer jogar E na 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 Hum, bora o seu tempo Isso Gostoso é bora Gostoso é bora Que é pra eu salvar Cátia e o pai foi Cátia e o pai foi Cátia e a gente escolhe De barracão Não, não, agora é sério, é sério Fazendo um feijão aqui agora Já vai vender as carnes Tá fazendo o que, Gabriela? Feijão pra você Aí aqui já tá as carnes também na panela de pressão Só vou ajeitar as coisas aqui pra fazer Minha irmã tá aqui pra comer E vou fazer pra você, viu? Viu, passa Quero ver se você sabe Viu Viu